A brisa do crack é o seguinte, te leva, na hora que você, pô, dá paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano, deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. Porra, rebeldes, não existe. Não existe rebeldes. Por que que não existe rebeldes? Ah, não seja boa.